Tu é adepto do pedir comida em casa? Ou tu é mais de ir aos restaurantes? A pandemia mudou o jogo, né? É. A pandemia mudou o jogo, mas eu prefiro ir ao local, claro. Porém, eu sei pedir comida em casa. Por exemplo, você falou do Laguapa, né? Que você está indo direto. Tem comida que o delivery ajuda. Você pede uma empanada no local quentinha, bem quente. Você tem que esperar, porque senão você vai queimar a boca. Mas se ela demora 30 minutos para chegar, ela vai chegar em uma temperatura adequada. Escirra, pede a fechada, não aberta. Porque a aberta, você tampa, ela murcha. A fechada acontece a mesma coisa que a empanada. Passas árabes, rumos... Nosso rumo é muito bom, não é uma maneira. Rumos, babaganunch... Vai chegar do jeito que é servido. Às vezes você tem um bom azeite em casa, você tem um sal legal. Você até leva a comida para comer melhor em casa do que... Sem contar a comodidade, né? É gostoso. Algumas... Uma comida que não viaja bem é pizza. Porque não tem muito... Tecnicamente, não tem muito sentido. Você mata o produto. Ela sai do forno, você tampa. Mas algumas pizzarias, uma no Ipiranga, chama de bar, você pede a pizza, tem instrução para você ressuscitar a pizza no forno. Que interessante. Três minutos, ela não vai ficar igual, mas ela fica bem. E com a pandemia, infelizmente, com a comida em casa tornou-se uma necessidade, criou-se todo o mercado. É, você faz dark kitchens, né? Quem está acompanhando esse rolê de dark kitchens? Porque é meio que uma revolução no cenário de gastronomia, eu imagino. Ah, sim, sim, sim. Acompanho. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Tem um setor que ganhou muito dinheiro com isso. Que é o setor de embalagens. Ah, putz. Por muitas vezes, a comida não é tão em conta quanto você gostaria que fosse. Porque a embalagem custou quatro reais. Mas, às vezes, é mais caro que o insumo. Não, tem umas embalagens que vem uns potinhos que eu uso em casa até hoje. É. Eu até gosto quando é assim, tá ligado? Uhum. É, o melhor é a comida mais barata, acessível. Mas, sim, eu também tenho. Também tenho descartável em casa. Ah, sim. Mas pelo que tu tá falando aí, tu fala que quando vai no Rio, prefere ficar ali na Zona Norte e tal. Então, tu curte uma comida de boteco, eu imagino, também. Caracaralho, sim, sim. Uma diferença. Rio de Janeiro e São Paulo são cidades muito diferentes. Porém, uma vantagem que o Rio de Janeiro tem sobre São Paulo, que em São Paulo, a maior parte dos botecos simples, os botecões, não são muito legais. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, o bicho pega. Os portugueses vieram pra São Paulo e abriram padarias. Eles foram pro Rio de Janeiro e abriram botequins. A cerveja sempre vai estar gelada. Come-se em pé. No Rio de Janeiro, o que mais me agrada é a simplicidade. Assim como em Belo Horizonte. É? É. Tu já viajou o Brasil inteiro pra comer bem? No Brasil, eu sou bem viajado. As cidades onde eu mais gosto de comer são Belém do Pará e Belo Horizonte. O que tem de legal no Belém do Pará? Açaí com peixe. Açaí com peixe? É. Caralho, que novidade. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Então, é. Um morador do Sudeste acha que açaí é com gula nova, leite condensado. Não, não. Tem um mercado em Belém do Pará, a céu aberto, chama Ver o Peso. É meio como patrimônio material. É lindo. Quando eu já cheguei no mercado, eu filmei lá. Às três horas da manhã, junto com a chegada dos açaí e tudo. O Belém é muito especial. Eles comem açaí com peixe, tacacá. Já ouviu falar. Você come assim. Eles temperam o açaí de algum outro jeito diferente? Ou é o açaí que a gente tá acostumado? Tipo, que a gente tá acostumado não, porque eles põem xarope e tal. Mas eu já pedi um açaí natural, entre aspas. E eu sei qual que é o gosto. É aquele açaí? Tempera salgado. Tempera salgado, com sal. Ah, entendi. É uma polpa mais fresca, mais generosa. Aí você coloca uma tapioca em cima. Ou uma farinha bacana. Pode crer. Com peixinho. Você come tudo junto. Interessante, que eles experimentam um dia. Vai lá. E o cara, um cara que faz o que você faz, ele pode se dar ao luxo de não gostar de alguma coisa? Por exemplo, você falou do açaí com peixe. Eu não gosto de peixe. Existe algo que você não gosta? Não. Pra mim, comida ruim é comida mal feita. Tem comida que eu evito. Por exemplo, filé mignon. Não é que eu não goste. Até porque eu não tenho gosto de nada. Filé mignon é o partido novo. Da carne. É o almoedo. Não tem gosto. Não fede no chão. É o mau condutor. É o mau condutor. E é a carne mais cara. Não é a carne mais cara. É a carne preguiça. Pra cada prato que você usa, onde o filé mignon é clássico, o filé ao poave, o filé mostarda, o steak tartar, você tem um substituto mais barato e mais gostoso. É a carne preguiçosa. Restaurantes mais modernos não trabalham mais. Interessante. Eu não sabia disso. Que interessante. Vai baixar. Não vai baixar o preço porque a carne tá cada vez mais cara. É. A carne tá cara pra chuchu. Mas em relação às outras carnes, ela vai perder o... Sim, sim. Não existe carne de segunda, né? Existe cozinheiro de segunda. Sim. Então, filé mignon é uma das coisas que tu evita. Evito. Outra coisa que eu evito é salmão chileno. Salmão de cativeiro. Tem gosto... São salmões... São peixes criados em cativeiro. que comem uma ração feita laranja, né? Daí fica com aquela cor. Aham. Pra mim, pro meu paladar é muito químico. Não é gostoso. E um país que tem um litoral lindo, com peixe pra dedéu. Verdade. Então... Esse é culpa dos japoneses. Trouxeram sashimitsu de salmão e viram a febre que... Na verdade, foram os americanos. Os americanos? Os americanos. Essa comida mais de massa japonesa, de hot roll, de salmão, tudo. Califórnia, uma coisa mais americana. É verdade, né? Que o brasileiro deu uma fodida. Tem maqueria, né? A gente piorou um pouco. Mas... A gente fode comida de todo mundo aqui também, né? Sim, sim, sim. O bairro do Bixiga é motivo pra Itália declarar guerra. Mas os japoneses... A gente mora num país com a maior colônia japonesa do mundo. Então você tem muita coisa boa também. Muito além do sushi, do sashimi. Muito além do salmão. Já italiano é mais difícil. Entendi. No italiano você tem... A colônia italiana que veio pra cá... A cozinha não é o forte, né? Então você vai pra bairros clássicos, você vai encontrar massas muito cozidas, moldes de tomate feitos com açúcar pra tirar a acidez. Umas coisas meio ultrapassadas. Pães mais pesados, né? Quando tu foi pra Curitiba... Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja. E eles também ganham brindes nos concursos, né? Que a gente faz, concurso de sorte.